Se eu mesmo estivesse acima do peso e realmente precisasse emagrecer os 10kg ou mais de forma 100% natural e acelerada, eu seguiria esses 5 passos que eu vou te contar a partir de agora. Começando com o primeiro deles, que talvez seja o mais difícil para muita gente, mas com certeza de grande impacto, que é o seguinte, ter uma conversa cara a cara comigo mesmo na frente do espelho a respeito do que está acontecendo. Para responder as seguintes perguntas. O que eu estou fazendo atualmente de errado na minha rotina, nos meus hábitos, que eu tenho consciência de que está errado? Isso é muito importante que você entre em paz com a resposta a essa pergunta, porque essas seriam as primeiras coisas a serem ajustadas, mas nem sempre nós conseguimos perceber esse tipo de coisa. Então, dá uma pensada, seja honesta com você na frente do espelho, cara a cara, e realmente pensa aquelas coisas que você sabe que estão erradas, que não estão te ajudando, mas que você ainda está fazendo, ok? Elas podem ser o primeiro alvo de mudança aí. E depois disso, é se perguntar quais são, quais são os meus maiores obstáculos que eu sempre enfrento toda vez que eu vou tentar mudar a minha rotina para atingir algum objetivo, né? Quais são os obstáculos que fazem com que essas tentativas falhem ou fazem com que essas tentativas não se sustentem no longo prazo? Quais são os seus maiores inimigos aí no processo de transformação? Responda essas perguntas, isso vai te dar muita clareza sobre o que começaram a fazer. Feito isso, é hora da gente seguir para o segundo passo aqui, que provavelmente é o mais importante de todo o processo, ok? Então vamos ver isso agora. Antes disso, se você é novo aqui, caiu de paraquedas, meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador independente de ciência da nutrição e também autor best-seller e criador do único método metabólico de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer Divis. Estou aqui semanalmente compartilhando o meu melhor com você porque você atinge a sua boa forma, se mantenha lá recuperando as rédeas da sua saúde, sempre baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sem valelas. O segundo passo então é fortalecer a minha alimentação, fortalecer a sua alimentação. E como é que você faz isso? Vou te dar alguns exemplos. Primeiro é você identificar e substituir a maior quantidade possível de alimentos fracos da sua rotina por alimentos fortes. E aqui eu estou falando de proteínas, carboidratos e gorduras. Em cada um desses grupos nós temos alimentos fracos e alimentos fortes. Se você nunca me ouviu falar de alimentação forte, na sequência desse vídeo eu vou deixar uma recomendação para você assistir um vídeo onde eu dou muitos exemplos de alimentos fortes e fracos de proteínas, carboidratos e gorduras para você saber o que substituir. Mas isso é chave, você fazer essa substituição qualitativa, fortalecer a sua alimentação, porque é daí que vem a maior parte dos benefícios em termos de emagrecimento e saúde também. E uma coisa muito importante de se entender é que basicamente o sobrepeso não é um problema calórico em sua essência, ele é um problema metabólico. Ou seja, o que gera maior impacto negativo e positivo na sua dieta são as suas escolhas alimentares, o efeito metabólico dos alimentos que você consome e não só as calorias dos alimentos que você consome, como basicamente todo mundo diz por aí, todo mundo acha que tudo tem a ver com calorias, come demais, se exercita de menos, tem que reduzir porção, aprender a comer menos, aprender a se saciar mais comendo menos, etc, etc. Isso aí todo mundo já tentou, eu já tentei, não funciona, você emagrece em curto prazo, pois falha no longo. O emagrecimento, ele precisa de uma solução metabólica, porque o sobrepeso é um problema, a disfunção metabólica é energética e não calórica, tá? Eu falo disso em vários outros vídeos, você pode dar uma olhadinha aqui também, tá? Um belo exemplo aqui pra você fortalecer a sua dieta em relação a gorduras é você eliminar ou cortar drasticamente o seu consumo de gorduras fracas, ou seja, gorduras poliinsaturadas, principalmente dos óleos vegetais de cozinha, os óleos industriais de cozinha, como milho, canola, girassol e soja e todas as margarinas, tá? E substituir isso por gorduras fortes, naturais e ancestrais, como sempre fizemos na história até a modernidade agora. Ou seja, a manteiga, a manteiga clarificada, a gordura animal de qualidade, nós temos o óleo de coco, o azeite de olivo, o azeite de dendê, etc. Outra dica pra você, eliminar ou cortar drasticamente o consumo de refris diet ou zero. Não só refris, mas bebidas diet ou zero, porque elas são adoçadas com adoçantes artificiais, que é verdade, não tem calorias, né? Mas como acabei de falar pra você, o problema sobre o peso não é calórico, ele é metabólico. E esses adoçantes artificiais, eles têm um custo, não um custo necessariamente financeiro, mas um custo metabólico. Eu já falei pra você antes aqui, eu trouxe pra vocês estudos mostrando que existe um impacto causado por esses adoçantes artificiais, apesar de não terem calorias, na sua microbiota intestinal. E o que atrapalha a sua microbiota intestinal, basicamente atrapalha tudo no seu corpo, inclusive promovendo o ganho de peso. A mensagem principal nesse ponto, nesse segundo passo de fortalecer a sua alimentação é basicamente você começar a focar mais na qualidade da sua alimentação e menos na quantidade, ok? Então ao invés de focar em comer menos, como todo mundo faz por aí, comece a focar em comer melhor. Isso vai mudar o jogo pra você. E a próxima dica pra você, vamos utilizar dessa escala da fome que eu criei pra você aqui, pra gente reeducar os sensores de apetite. Como é que a gente pode fazer? Muito simples, a maioria das pessoas, elas chegam aqui no nível 2 de fome, ou até o nível 1 de fome, daí estão assim morrendo de fome, e acabam comendo até o nível 8, 9 ou 10 aqui, né? Isso é uma péssima coisa de se fazer. Outras pessoas, elas começam a ter o nível 4 de fome aqui, começam a sentir um pouco de fome, e aí começam a beliscar. O nível 6 ou o nível 7 até, também tem dois opostos aqui. O que eu recomendo que você faça? Basicamente, é que você decida comer quando você chegar no nível 3 de fome aqui. Você está com fome, você está pronto para uma refeição, daí você tem essa refeição, uma refeição de qualidade, e que você coma aqui, basicamente, até o nível 6 ou o nível 7, às vezes. Se você comer um pouquinho mais do que deveria, entre aspas, mas sua alimentação é forte e qualidade, isso vai te ajudar ainda, tá? Então, é basicamente isso, você pode parar e ver de novo o que eu falei, ver essa escala aqui e tentar respeitar essa regra que vai te ajudar bastante. E outra dica ainda em fortalecimento de dieta aqui, é você domar o leão à noite. A grande maioria das pessoas até segue durante o dia, ou quem chega à noite, o leão sai da jaula e acaba devorando a geladeira inteira. Não é verdade? Isso acontece com muitas pessoas. Então, cuidado com isso. Para evitar esse tipo de coisa, é melhor você colocar o leão na jaula mais cedo. O que eu quero dizer com isso? Você tende a ter uma refeição um pouco, uma refeição boa, de qualidade, nutritiva, cedo, para que você não chegue às 10, 11 da noite com essa vontade de comer porcaria, e você sabe que você vai comer porcaria. Então, ao longo do dia, tende a se nutrir corretamente. Não passe fome ao longo do dia, de forma que você ache a desculpa perfeita para chutar o pau da barraca à noite, isso não vai te ajudar, você já sabe. Então, lembre-se que todo mundo tem um leão na jaula, porque à noite é facinho de sair, não é verdade? Então, coloque esse leão dentro da jaula e deixe ele dentro da jaula, tomando melhores atitudes durante o dia, ok? Isso é muito importante também. Vamos para o passo número 3 aqui agora, que é começar a preparar as suas próprias refeições em casa, contando muito menos com delivery ou restaurantes. Porque preparar as suas próprias refeições é um dos poderes, dos superpoderes mais poderosos de fato que você pode ter. É o poder de controlar de perto a qualidade dos ingredientes que você tem nas suas refeições, e principalmente o que você decide colocar para dentro do seu corpo. Se você pede delivery ou come em restaurante, você pode ter certeza absoluta que para comer essa história, eles estão usando aquelas gorduras fracas que eu pedi para você cortar drasticamente aqui, que tem um efeito metabólico muito ruim para você, ok? Então, fazendo tudo em casa, você pode fazer de forma muito prática as coisas em casa, ficar bom nisso e tomar muito pouco tempo. E aí você tem controle total sobre aquilo que você põe no seu corpo. Passo número 4 aqui, movimentar o corpo, mas não estressá-lo demasiadamente. O que eu estou falando aqui? É basicamente que você, se você precisa perder 10 quilos ou mais, faz essas mudanças alimentares que eu falei, essas mudanças de hábitos, e você movimentar o corpo é muito bom para detoxificação, para circulação, para movimentação linfática no corpo. Eu estou falando de caminhada, por exemplo. Caminhada é relaxante para cá e para lá, não é corrida. Isso estressa o corpo, não precisa para esse objetivo. E também exercícios de peso e resistência com elásticos, na academia, se você gosta, podem ser ótimos também. Mas não se matar nos exercícios, porque os maiores resultados de emagrecimento e saúde vão vir do que você faz na sua alimentação e não dos exercícios. Eu sempre falo disso aqui. As pessoas que focam demais em exercícios, acabam atrapalhando o processo e não ajudando ele. Inclusive treinos em casa, você pode desafiar o seu corpo de forma natural, utilizando o peso do seu corpo. É uma ótima forma de se fazer, uma forma segura também, que pode ser adaptada para todos os níveis. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui também aqui no canal. E se você tem interesse de coisa, eu sigo o método X-Forte. Eu e minha esposa, a gente faz de casa há muitos anos já. Eu tenho um programa completo, onde eu ensino para homens e mulheres, iniciante ao avançado. Você pode dar uma olhadinha, está na descrição o programa X-Forte, se essa é uma coisa do teu interesse, tudo bem? Eu vou deixar também o link na descrição para você ver um vídeo que o pessoal gostou bastante, onde eu falei dos benefícios da caminhada comparado ao da corrida, explicando por que eu escolho caminhar ao invés de correr, para obter mais resultados. Então você pode ver isso depois também. Passo número 5, que é você ter um grupo de suporte, um grupo de apoio que te ajude a se manter na linha, que te ajude a se manter responsável. Então pode ser família, pode ser amigos, pode ser grupos online, o que é que seja. Isso é muito importante para ajudar a gente a nos manter na linha, não é verdade? Se você está num meio que não é positivo, de más influências nesse sentido, isso pode pesar para você, isso pode te puxar para o outro lado, fazer você desistir mais facilmente, fazer você questionar os seus objetivos, duvidar das suas intenções. Isso nem sempre pode ser uma coisa boa, não é verdade? Se você não tem a sorte de ter um grupo positivo, assim, que te apoia fisicamente ao seu redor, você pode fazer isso, como eu falei, online. Por exemplo, os membros do nosso programa Acelerador de Emagrecimento de Vez têm acesso a uma comunidade, eu chamo da Comunidade Aceleradora, que é muito bacana, uma família inteira lá dentro de pessoas positivas. Na verdade, tem toda a equipe ajudando, então é um meio positivo e você pode contar se esse for o seu objetivo também. E lembre-se de uma coisa muito importante. De forma alguma, você precisa ser perfeito durante o processo de emagrecimento, em tudo que você faz. Você não precisa fazer 100%, não precisa nunca errar. Isso não é necessário para ter sucesso. A única coisa que é necessária é consistência de intenção, não perfeccionismo de ação, ok? É você fazer melhor hoje do que você fez ontem e continuar assim. Pisa no buraco, volta para a estrada. Pisa no próximo buraco, volta para a estrada. Quando você erra, o segredo é voltar. É simplesmente isso, fazer isso. Não procurar a perfeição, mas sim procurar a melhora contínua. É isso que vai te levar até o teu objetivo. Deixa eu te mostrar um exemplo de alguém que mandou para mim o testemunho aqui. Foi o Lucas Miranda, ele falou, Fala, Rodrigo, eu te agradeço demais por seu conteúdo, cara. Já emagreci 23 quilos e ainda pretendo perder mais, sem passar fome e sem sacrifício. Maravilha, 23 quilos é uma diferença enorme aqui para o Lucas também. Então, basicamente, pessoal, esses são os 5 passos que eu seguiria para se tivesse que perder 10 ou mais quilos. Pode ser bastante diferente do que você está acostumado a ouvir por aí de influenciadores e nutricionistas e babababá, não é verdade? Então, realmente é diferente porque a gente está aqui para obter resultados diferentes também. Porque nós sabemos que 95% das pessoas falham no emagrecimento, mas não você que me segue aqui. Inclusive, se você não segue o canal, siga aqui que esse tipo de coisa você não vê por aí. E para participar do meu programa Acelerador Emagrecer de Vez, o teu objetivo é acelerar o seu emagrecimento de forma natural e contar com esse grupo de apoio, ainda assim recebendo um passo a passo, tintim por tintim, com listas de alimentos para cada fase, cardápios e exemplos, um acervo enorme de receitas sensacionais para você e muitas outras coisas que você vai gostar bastante. É só você entrar em aceleradoremagrecer.com.br ou olhar o link aqui que a gente vai deixar na descrição para você, ok? No mais, espero que você tenha curtido o vídeo, qualquer coisa, deixa um comentário aqui. A gente se fala no próximo. Até mais.